Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos à Saúde Consciente. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, porque vira e mexe eu recebo mensagens de vocês perguntando mas, Gabi, como é que você conseguiu se recuperar? Gabi, como que você voltou a ser você depois de tudo que você passou, todo o abuso que você passou? Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês pra responder essa pergunta. Não é de um dia pro outro, né, gente, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente, sabe, muitas vezes a gente parece que acorda de mau humor, né, depois que a gente ficou tanto tempo vivendo com uma pessoa narcisista e depois a relação acabou, a gente continua com aquele mau humor, né, é uma raiva com uma desconfiança, com uma tristeza e esses sentimentos acabam afetando a nossa recuperação, porque é isso que a gente tá sentindo e muita gente fala, você muda essa cara, né, para de chorar, agora vai ser melhor e é muito fácil ouvir tudo isso, ouvir é fácil. Mas como é que eu, como é que aconteceu comigo? Eu não queria sair, eu lembro que depois, logo depois do meu, na minha separação, eu me separei, né, eu me separei em 2000, me separei do meu ex-marido psicopata em 2010 e o divórcio foi no final de 2010. E, sabe, gente, eu não queria sair de casa, eu me, sabe, quando você vira uma ostra, sabe, eu virei uma ostra, eu não queria sair, eu não queria falar com ninguém, eu nem tinha amigo mesmo, sabe, eu ligava os dane-se. O que me ajudou naquele momento foi focar no meu trabalho, porque eu tinha aberto a minha empresa, não fazia nenhum ano ainda, né, então, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu acho que o trabalho, eu consegui voltar a confiar em mim mesma pelo trabalho, porque as pessoas falavam, é como você tá me ajudando, né, nossa, que bom que você existe, sabe, as coisas que a gente vira o olho muitas vezes e não dá importância, porque as pessoas estão falando de você, né, então você não vê a importância disso. Nessa ocasião, quando eu me separei, eu, sabe, eu comecei a ouvir isso. Nossa, como você me ajuda, e foi isso que começou a me dar um pouco de força pra eu continuar. Então, eu continuei trabalhando. Mas, gente, eu me achava feia, sabe, eu saí cheia de cicatriz do meu relacionamento, né, como vocês já sabem, e eu resolvi até fazer esse vídeo sem maquiagem, sem nada, pra vocês verem a minha cara, que ele jogou, quando ele jogou óleo no meu rosto e queimou. Então, eu tenho várias manchas por causa disso. E até tirar meu óculos pra vocês verem, me conhecerem mesmo, sabe, eu sou assim. É, maquiagem ajuda, né, bastante. Mas, gente, a gente sai um bagaço, um bagaço do relacionamento. E por que a gente não pode confiar muito mais na... A gente não pode confiar na gente naquele momento. A gente precisa confiar nos outros, não é? Os outros estão falando pra gente, não volta. Os nossos amigos, a nossa família. Porque se fosse pela gente, se não tivesse ninguém perto, se não tivesse ninguém pra te julgar naquele momento, você voltaria. Né, como já deve ter voltado várias vezes. Como eu tinha voltado também várias vezes, né. E eu até tava contando pra minha madrinha outro dia, sabe, quando eu saí do relacionamento, eu não tinha contado isso pra ninguém. E vou contar pra vocês, que eu lembrei. Várias coisas acontecem depois que a gente perde a memória, né, parece que algumas coisas não aconteceram. E eu lembrei que quando eu me divorciei dele, só pra vocês saberem como isso é normal, gente. É normal, mas eu não recomendo. Mas foi o que aconteceu comigo e por isso que vocês também não podem se culpar, tá? Eu... Depois que a gente se separou, ele continuou me ligando, tentando me contatar e eu não contatei. Não respondia, não respondia, não respondia. Daí chegou um momento que eu respondi. E ele tava me perguntando... Ele falou assim... Depois que eu respondi, ele falou... Nossa, queria tanto que você viesse aqui... Aqui em casa, gente. Eu comprei um DVD do show do Pink Floyd, que a gente gostava do Pink Floyd. E a gente podia assistir aqui junto, aqui na sala e tal. Eu fui. Eu não lembrava disso. Eu acabei indo. Fiquei lá a tarde inteira com ele. Um monte de emoção veio à tona. Foi horrível pra mim. Mas parece que eu... Eu me torturei de propósito. E é por isso que a gente não pode confiar na gente mesmo nessa hora. Quando a gente tá triste, depressivo... A gente não pode... A gente... O nosso medo é de tomar decisões erradas. E é isso que acontece nesse momento... Que a gente resolve voltar a ter contato com a pessoa. Eu voltei... Fiquei com ele... Naquela tarde... Fui embora com o meu coração ainda mais... Sabe... Com um buraco ainda maior... Com... Me perguntando... E ficou mais difícil... Me perguntando se eu tinha feito a coisa certa, né... E ficou mais difícil... Pra eu conseguir de novo o contato zero. Porque uma vez que eu respondi o contato... Ele começou a mandar mensagem de novo. E daí eu ficava pensando... Nossa... Eu vou ignorar agora, né... Eu vou... Encontro com ele... Fico com ele... Daí agora eu ignoro. Então daí eu me coloquei naquela situação... Aí eu não quero ser essa pessoa... Então eu preciso contatá-lo... Entende? E acabei sofrendo desnecessariamente mais... Por causa disso. E como a gente tá se sentindo tão pra baixo... A nossa autoestima tá tão lá embaixo... A gente vê... Que a pessoa que a gente mais ama tá nos elogiando... A pessoa que a gente mais ama, né... Naquele momento... A gente acha que ama... Porque ninguém ama uma pessoa que abusa, né... Tudo... Enfatização. Mas... Essa pessoa que a gente admira tanto... Falando pra gente... Que tá com saudade... É difícil... É difícil... Falar não... Mas a gente precisa... E eu continuei trabalhando... Trabalhando... Respondi umas duas vezes pra ele... Eu acho... Quando ele tinha me mandado mensagem... Eu falei... Ai, desculpa... Não posso mais falar com você... Não quero falar com você... Eu falei pra ele... Não quero mais falar com você... E... Desliguei meu telefone... Sabe... Mudei de telefone... E fui seguindo, né, gente... Mas aquela autoestima não existia mais... A autoestima... Aquela confiança nas minhas... Sabe... Aquela vida... Que na verdade é isso... É uma vida que a gente tem dentro da gente... Aquela felicidade... Aquela luz que apaga... Como é que faz essa luz acender de novo? Como é que a gente faz? Né... No meu caso... Foi trabalhando... E ouvindo elogios... Às vezes... Das pessoas... E ouvindo mesmo... Não só... Sabe... Passando por aqui... E saindo por ali... Eu ouvi... Aí eu consigo fazer diferença na vida de outras pessoas... Não é só na vida dele... Que eu faço diferença... Que eu achava que fazia alguma diferença... Que eu podia ajudá-lo de alguma forma, né... Então eu via... Eu posso ajudar outras pessoas... Outras pessoas também gostam de mim... Eu via... Sabe... Quando... Eu... Comecei a sair... Com um grupinho de pessoas... Que eu fiz... No trabalho, inclusive... Que foi só trabalho... 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 O que no final ajudou... Não vou falar que não ajudou... Ajudou bastante... Mas saindo com as pessoas... À noite e tal... Não querendo... Mas me forçando a sair... A gente não quer... Mas a gente se força a fazer aquilo... Eu... Porque a gente precisa... Senão a gente se afunda... E eu já tinha passado por uma depressão ainda maior... No começo do relacionamento... Eu não queria voltar para aquilo... Então... Eu sabia... Eu sabia que eu precisava sair de casa... Eu não queria... Eu me forçava a sair de casa... Assim... Sabe... Quando você não quer... Nenhum... E... Eu estava fumando... E fumava... E fumava... E fumava... E eu falei para os meus amigos... Novos... Né... Essas novas pessoas... Que eu não fumava... E foi isso que me ajudou a parar de fumar... Porque eles falaram... Vamos sair, Gabi... Eu estava cheirando de cigarro... Daí eu ia tomar banho... Lavava a cabeça de novo... Passava perfume... Saia com eles... Sabe... Daí eu chegava em casa... Primeira coisa que eu fazia... É acender um cigarro... E daí eu... Ah... Vamos lá para o negócio... Daí a mesma coisa... Eu tinha que fazer... Eu comecei a me endoidecer... Assim... Sabe... E isso acabou ajudando... Também... É muito esquisito... Né... Porque a gente tira o foco... De uma coisa... E coloca o foco em outra coisa... É isso que a gente precisa fazer... Quando a gente sai de um relacionamento... Faça o que... Seja o que for... Você tem que mudar de foco... Seu foco não... Não pode... O seu pensamento... Seus pensamentos não podem partir... Da pessoa... Tem que partir de você... Não de você pensando na pessoa... Né... E inconscientemente... Eu acabei fazendo isso... Não foi de propósito... E no fim acabei... Parando de fumar... Consegui parar de fumar... Primeiro... Não vou dizer que foi fácil... Mas eu consegui parar de fumar... E... Mas assim... Eu me via no espelho... Eu me via uma pessoa feia... Sabe... Eu via uma pessoa velha... E eu tinha... Não tinha nem 30 anos ainda... Mas é assim que a gente se sente... Por isso vocês falam... Eu não tô feia... Eu tô... Eu tô me sentindo uma droga... Um lixo... Eu sei como que é se sentir assim... Sabe... Uma pessoa desprezável... Desprezável... Né... Descartável... Eu sei como é se sentir assim... Mas as pessoas que estão olhando pra você de fora... As pessoas não veem o que você está vendo... Porque a sua imagem está distorcida na sua cabeça... A imagem que você tem de você mesmo... Ou de você mesma... Está distorcida na sua cabeça... Sabe... Sabe quando você vê aquelas fotos antigas... E você acha que... Antigamente... Nossa... Essa foto é linda... Essa minha foto está legal pra eu postar... Daí quando você vê a foto de novo... Dez anos depois... Você fala... Nossa... Como eu estava linda... Né... E eu me achava feia naquele momento... É a mesma coisa... As pessoas de fora estão te vendo... No presente... A gente se vê... De uma forma diferente... Dependendo do que a gente passou na vida... Do estresse que a gente está passando... E a gente tem que confiar nas pessoas que estão falando pra gente... Elas podem estar mentindo... Talvez... Pra ajudar a gente... Pode... Mas acredita... Confia... Você não acredita em você mesmo... Confia em alguém... Naquele momento... Até você conseguir resgatar... A sua voz... Pra você mesmo... Quando você conseguir tomar decisões boas... Pra si mesmo... Daí você volta a ter controle... Da sua confiança... Porque a gente não confia... Na... Na nossa... Nosso poder... De tomar uma decisão boa... No final é isso... Então confia em outra pessoa nesse momento... Né... E continua com o contato zero... Foi por isso que eu fiz o meu manual de recuperação emocional... Pra explicar pra vocês os passos que eu fiz pra voltar a ser eu mesma... A voltar a parar de pensar nele... Eu precisei fazer um... Sabe... Eu... Eu... Eu fiz inconscientemente... Mas depois pensando e escrevendo pra vocês as etapas... Foi exatamente isso que eu fiz pra conseguir me recuperar do relacionamento... Inclusive são essas etapas que eu escrevi que eu ajudo as pessoas aqui também nos Estados Unidos... Porque me ajudou... Talvez ajude você também... Sabe... A gente precisa voltar a ser quem a gente é... E não é fácil... Não é fácil... Mas aos pouquinhos a gente vai vendo o feedback das pessoas... Porque se a gente depender só na gente... Se a gente ficar em casa e não sair de casa... Se a gente não pisar fora de casa... Sabe... Começar a ir no restaurante sozinha, por exemplo... Foi horrível pra mim a primeira vez que eu fiz isso... Eu fui no restaurante sozinha... Eu achava que tava todo mundo olhando pra mim... Me achando... Sabe... Sei lá o que... Mesma coisa quando eu fui no cinema sozinha... Você já fez isso? Você já foi sozinha no cinema? Parece que tá todo mundo olhando pra você... Não é? Mas aos poucos você vai se acostumando com isso... E isso é bom... Porque daí você vê que você... É separado das outras pessoas... O que você faz... Não tem a ver com os outros... Os outros podem achar o que quiser... Não vai mudar a sua vida... Né? E você... A gente tem que fazer o que faz bem pra gente... Naquele... Naquele momento... Mas pensando que aquele momento vai ser bom... Pro futuro... Porque quando a gente tenta contatar o narcisista... A gente só pensa naquele momento... A gente não pensa no como aquele momento vai afetar... O nosso futuro... Né? Então tomar decisões... A partir disso... E aos pouquinhos eu fui me resgatando... Daí... Aprendi a passar a maquiar... Maquiagem... E esconder... Minhas marcas... Que já estão bem melhores... Inclusive que eu fiz um tratamento com dermatologista... Pra tentar tirar... Já tá bem melhor do que era antes... É... O tratamento foi aí em São Paulo... Se vocês quiserem inclusive... Saber o nome do médico e tudo mais... Eu coloco pra vocês que ele é maravilhoso... E... Então é isso, gente... Sabe? Não é só isso... Então é isso... Eu odeio falar isso nos meus vídeos... É muito mais do que isso... Muito mais do que isso... Se recuperar... Se recuperar... Se recuperar a sua autoestima novamente... É uma coisa... Linda... É uma coisa maravilhosa... Mas não enquanto você tá passando por aquilo... Depois... Agora... Quando eu olho pra trás e vejo o que eu passei... O que eu consegui passar na vida... Eu falo... Nossa... Eu fui uma pessoa forte... E antes eu não achava que eu era nada... Porque olha só... Eu sou uma pessoa que tem garra... Eu fui atrás da minha empresa... Minha empresa durou 12 anos... Agora eu vou voltar pro Brasil... Então eu tive que fechar... Então... Sabe? Aos pouquinhos... A gente vai percebendo... Quanto a gente era forte... Mesmo quando o pior estava acontecendo... E isso é uma coisa que a gente não vê... Enquanto a gente tá no relacionamento... Mas se a gente não sair de casa... Pra fazer coisas... Se arriscar... A sair... Sabe? Faz uma coisa que você sempre fazia com alguém... Pode ser qualquer pessoa... Sabe? Se você sempre vai no parque... Com alguém... Vai só... Tenta ir sozinha... Tenta ir sozinho... Sem ouvir... Sem ouvir... Vídeo no YouTube... Sozinho... Sem telefone... Vai sozinha... Só você com você mesmo... E ouça o que você tá dizendo pra você mesmo... Sabe? É muito interessante fazer isso... Você olhar pras pessoas... Quando você tá sozinho... Você tá... Não tem outra distração, né? E você olha... Pra um casal... E você pensa... Preste atenção... No que você pensou quando você viu... Porque é automático o que a gente pensa... E assim a gente vai se reconhecendo... A gente se perdeu de vista... A gente não sabe o que a gente pensa... Por que a gente pensa... E daí... Você fazendo isso... Esse exercício que é muito interessante... Vai... Sabe? Se você estiver na praia... Vai no calçadão da praia... Senta num banco... E fica assistindo as pessoas... E pensando no que você está pensando... No que vem na sua cabeça... Automaticamente... É muito interessante esse exercício... Assim... Muito, muito interessante... Pra você se conhecer de novo... E daí... Conseguir mudar a sua forma de pensar... Se é negativa... Por exemplo... Por exemplo... Se você vê... Um casal brigando... Você automaticamente vai achar... Que aquele cara deve ser um narcisista... Sabe? Então daí você pensa... Nossa... Acabei de pensar que eu acho que aquele cara é um narcisista... Daí você fala... Pra você mesmo... Naquele momento... Deixa eu prestar atenção... Nas ações deles... Daí você vê que o cara estava só agindo daquela forma... Que estava contando uma piada... Por exemplo... E estava agindo... De uma forma... Parecia que estava sendo agressiva... Sabe? A gente... Muda... Ao longo do tempo... E a gente ouve isso toda hora... Com o tempo você vai ficar melhor... Ao longo do tempo você vai ficar melhor... Faz terapia... É ótimo... Faz terapia... Conversa com alguém... Se junte... A pessoas que já passaram por isso... Grupos de apoio... Eu tenho aquele meu... Grupo de apoio no Facebook... Gente... Se você quiser... Estiver interessado... Vai no website... www.saudeconsciente.com Barra apoio... E está tudo lá... Todos os meus grupos de apoio que eu tenho... São importantes... São importantes... Porque só as pessoas que passaram pelo que a gente já passou... Conseguem entender... Por que você fala tanto daquilo... Sabe? E se você acha que você tem que falar daquilo... É porque você ainda tem que falar daquilo... A gente tem que se ouvir... A gente tem que se respeitar... Porque ninguém mais respeita a gente... A gente acha, né? A pessoa que a gente mais amava desrespeitava a gente... Então... Como é que os outros vão... Nos tratar? A gente tem que se... A gente tem que fazer o que está acontecendo... Qual o seu sentimento nesse momento? Você está triste? Então... Para e pensa... Por que você está triste? Por quê? Porque talvez não possa nem ser por causa da pessoa... Pode ser por qualquer outra coisa... Mas você já... E automaticamente acha que deve ser por causa daquilo... Entendeu? Sabe? Se você está com raiva... A mesma coisa... E raiva nessa hora... É bom ter... Porque eu já expliquei em outros vídeos, né? Isso pode estar mostrando que você está reagindo... Você está... Não está conformada com o que aconteceu... Né? Mas se ouvir e fazer... Se respeitar... Respeitar os nossos sentimentos... É muito importante... Se você está feliz... O que que te fez feliz? Pensa! A gente não pensa nessas coisas... E são essas coisas que fazem a gente voltar a ter confiança na gente mesmo... Porque a gente volta a se conhecer... Foi isso que aconteceu comigo... Aos poucos... Eu me recuperei... Eu acho que eu posso dizer assim que eu fiquei... Eu acho que eu nunca... Eu já falei isso em um vídeo para vocês... Eu acho que a gente nunca fica 100%... Ou pelo menos a gente nunca volta a ser quem a gente era... Mas ainda bem que a gente não volta a ser quem a gente era, né? Porque a gente foi enganado... A gente foi uma pessoa que foi enganada... Agora eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes... Mas eu estou em paz comigo mesma... Não estou nem aí para o que os outros vão achar de mim... Sabe? Escreve o que você quiser aí nos comentários... Vira e mexe... Tem pessoa falando um monte de bosta aí para mim nos comentários... Fala! Eu não vou deletar o seu comentário... Pode falar! A sua opinião... Só me explica por que você acha isso... Quero saber! A gente tem que se perguntar mais por que... Por que você se sente assim... Por que você resolveu ficar em casa? Por que você está comendo chocolate sem parar? Para se perguntar por que... A gente não se pergunta... A gente não se faz perguntas... A gente precisa voltar a nos conhecer... Para a gente poder se recuperar... Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês... Qualquer dúvida, me pergunta aí... Não esquece que você não está sozinha... A gente está junto nessa... E até o próximo vídeo... Um beijinho!